Seja muito bem-vindo, muito bom dia, hoje é um dia muito especial de encontro do nosso coração com o coração de Deus, lembrança carinhosa daquelas pessoas que um dia fizeram parte da nossa vida e que a gente sente uma saudade, mas essas pessoas hoje já estão no coração de Deus, nós vamos rezar por elas e pedir a intercessão delas na nossa vida. Olha, sabe que eu tive o privilégio de conhecer pessoas santas, santas, eu me lembro com carinho do meu paizinho que já está lá nos céus e eu digo um homem bom, um homem de Deus, um homem santo, um homem que tantas e tantas vezes se aproximava de mim e dizia assim, filho calma, calma filho, tudo passa, uma frase que parece tão banal, tão simples, tudo passa, mas na boca do meu pai tinha uma densidade, uma força tão grande, calma filho, um dia de cada vez. não era um livro de simples autoajuda, era a certeza de uma experiência de vida, era sabedoria. E o meu paizinho dizia, calma, tudo passa filho, não se preocupe tanto, ah, deixa pra lá, deixa pra lá. E aquelas palavras ditas com amor, com carinho, tinham o poder de tocar o meu coração. Hoje ele já está lá nos céus e eu sinto a saudade, principalmente num dia como hoje. O dia de hoje ele é repleto dessa saudade e dessa certeza e dessa esperança. tudo aquilo que o meu pai plantou, ele está acolhendo. As coisas lindas que ele disse e as coisas lindas que ele fez. Por isso que o meu coração hoje é só gratidão. Eu me lembro com carinho do padre Fausto, homem bom, que a vida me deu a oportunidade de fazer com que eu pudesse conviver com ele. morreu com 92 anos, um homem santo, que a vida me deu a oportunidade de conhecer, de saborear, aquela sabedoria. E ele, já no finalzinho da vida, disse uma das frases que eu vou guardar sempre. Como eu queria viver mais, mas Deus sabe de tudo. Uma coisa é a gente dizer isso porque está entusiasmado com alguma coisa, Deus sabe de tudo, Deus pode, Deus... Outra coisa é no finalzinho da vida poder dizer isso, eu queria viver mais, mas Deus sabe de tudo. Esse é o desejo humano de querer permanecer. Mas ao mesmo tempo, a consciência tranquila de ter feito tudo aquilo que devia ser feito. Tudo aquilo que podia ser feito. Deus é tão lindo que ele vai dando esses presentes, e eu poderia continuar aqui citando pessoas lindas, de coração bonito, que a vida me deu de presente. Eu estou fazendo essa reflexão porque hoje o dia ele comporta algo muito especial. Nós estamos vivendo um feriado aqui no Brasil, dia de finados, em que fazemos memória daqueles que nos precedem nos céus, daqueles que se antecipam diante de Deus e que nos abrem caminhos. E é por isso que eu quero começar o programa de hoje pedindo a intercessão, a lembrança carinhosa, daqueles que um dia meu coração conheceu, seu coração conheceu, conviveu, mas que agora essas pessoas lá nos céus estão falando ao coração de Deus, clamando ao coração de Deus. Deus, por essas pessoas que agora clamam por nós, pela salvação eterna delas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, vem em meu auxílio e vem em auxílio de todos aqueles que agora rezam comigo, clamam aos céus bênçãos e graças e reencontram a paz. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Amém. O programa está só começando, mas eu tenho certeza. certeza que você vai se deixar envolver, sabe? Pela lembrança carinhosa daqueles que nos precedem nos céus, pela gratidão que você tem e eu também tenho por esses entes queridos que agora são nossos intercessores e nós vamos juntos falar ao coração de Deus por eles, sobre eles e pedindo que eles falem ao coração de Deus sobre cada um de nós. Está só começando ao vivo para todo o Brasil, Escolhas da Vida, vem comigo, bye. Dia 2 de novembro, 11 horas e 10 minutos, fazendo um programa especial e esse programa é em homenagem a todos aqueles que nos precedem nos céus, todos aqueles que faleceram e que a gente tem assim uma gratidão muito grande. Enquanto eu estou fazendo o programa, está me passando a mente, o coração, aquelas pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida, que foram me ajudando ao longo da vida, que fizeram parte da minha vida e que já não estão mais aqui juntinho de nós. Eu estava lendo o livro Jesus Chorou, Vivendo o Luto com o Mestre, de Célia Alves Cardoso e esse livro tem me ajudado muito, muito mesmo. Tanto assim que você pode reparar aqui que eu fui anotando, eu fui lendo, fui colocando os papeizinhos como eu costumo fazer quando eu leio e leio com atenção. Então eu vou receber a Célia. Célia, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Delcides, um prazer estar aqui com você. Olha, hoje é dia 2, é um dia de mais silêncio, de mais reflexão e também de enfrentarmos um tema que não é muito prazeroso, eu acho. Falar sobre morte, né? A gente tem dificuldade, né? A gente foge um pouco desse assunto. E eu escrevi na pandemia, então eu estava fugindo muito desse assunto. Mas quando Deus manda uma missão, a gente vai até o fim, né? Você entendeu como uma missão escrever sobre esse tema, certamente porque também você estava vivendo um momento de repensar e tinha perdido o seu papai. Perdi meu pai há 12 anos e perdi agora um amigo na pandemia. Então tudo isso mexe com a gente, né? Então eu sabia que eu ia mexer com muita coisa dentro de mim ainda, muitas feridas. Mas quando Deus chama a gente pra alguma obra, aquilo incomoda a gente. Enquanto a gente não faz, a gente se sente que está faltando, né? Então foi isso que me motivou a escrever esse livro. Você está falando sobre, assim, não fugir de uma missão. Uma coisa me chamou a atenção. A Célia, no seu livro Jesus Chorou, começa dizendo assim, Jesus chorou, ou seja, Jesus era sensível à dor dos outros. E Jesus aí mostra o seu lado profundamente humano. Jesus chorou. E você começa citando aquele caso, aquele fato, né? Que Jesus foi visitar Marta, Maria e Lázaro estava morto. E já vai logo levando, assim, uma bronca, né? Porque todo mundo ali dizendo, Jesus, se você tivesse estado aqui antes, não teria acontecido isso. Mas agora já não tem mais jeito, já não tem mais jeito. E Jesus, naquele momento, se compadeceu, chorou e disse, Lázaro, vem pra fora. E Lázaro já estava há quatro dias lá, enterrado. A grande mensagem desse texto bíblico é, pra Jesus, nada é impossível. Nada. Não tem o impossível pra Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas eu queria destacar outra coisa, que é o fato da sensibilidade dele. Jesus chorou. Um Deus que se compadece e chora diante da dor. É um lado humano de Deus, né? E é um lado humano tão bonito. Ele foi uma escolha dele. Ele poderia não ter passado pelo luto, né? Ele poderia ter ido antes, ele saberia. Mas ele escolheu passar pelo luto por nós. Ele chorou por nós também. Ele sabe que todos nós iremos passar pelo luto. Infelizmente, em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por esse luto. Então, eu acho que a editora foi muito feliz em colocar a imagem de Jesus com essa lágrima, e com esse olhar compassivo de Jesus, com esse olhar que olha pra gente e, sim, fica emocionado de ver a nossa dor também. Então, a gente não tá sozinho na dor. Acho que isso é o maior alívio que eu senti quando meu pai faleceu, é pensar, poxa, Jesus chorou. E era uma passagem que, pra mim, na Bíblia, eu não entendia antes de perder meu pai. Mas por que que ele chorou se, em seguida, ele ia ressuscitar Lázaro? Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, né? Por que esse choro? Mas depois que eu perdi meu pai, eu vi o quanto esse choro falou muito comigo, que eu não tava sozinha, né? E isso, até hoje, eu me emociono, de pensar nesse choro de Jesus. Tem um texto na página 22, que você diz assim que o ser humano é um anjo de uma asa só. Eu me lembro dos antigos dizendo isso, né? E que a gente precisa sempre de uma outra asa amiga pra poder fazer os nossos voos. O apoio, nessa hora, de uma asa amiga que não deixa a gente cair por terra, né? Isso é fundamental. Quantos de nós estamos, por exemplo, vivendo um momento de luto, e aí aparece alguém e esse alguém se coloca ao lado do jeito certo. O que é se colocar ao lado desse jeito certo? O que é ser essa outra asa pra que a gente não caia? Quais são os sinais, os comportamentos que justificam isso? Bom, eu falo muito da escutativa. Porque, às vezes, a gente tá escutando o outro pensando na resposta, na elaboração da resposta, ou pensando em outra coisa. Não estamos ali pelo outro, né? E a escutativa é você estar olhando nos olhos da pessoa, estando totalmente imerso na pessoa. Pra ela desabafar, pra você sentir o que ela tá precisando. Porque, às vezes, a pessoa não sabe expressar o que ela tá sentindo, ou o que ela precisa naquele momento. Não adianta falar, você quer isso, você quer aquilo. Vai e faça. Isso faz total diferença na vida da gente. Quando a gente vai e faz algo pela pessoa. Eu acho que são pequenas atitudes. Às vezes, é pegar um versículo que é importante pra você, que acha que vai dar força pra pessoa, escreve aquele versículo, coloca, olha, conta comigo. Tô aqui na hora que você precisar. São atitudes que a gente nunca mais vai esquecer. O enlutado precisa desse carinho, desse apoio das pessoas. Ó, um programa especial falando de luto, falando de restauração de vida nova, porque na nossa fé católica, a gente crê que tudo não se encerra aqui, mas a gente lança o olhar para além. E além tem sempre a presença de um Deus misericordioso, que estende os braços, as mãos, e diz assim, olha, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você sabe que quando a gente se sente assim, inseguro, amedrontado com muitas coisas, você diz, Senhor, vem meu socorro. Seja essa asa que eu preciso, Senhor. Essa asa que me sustenta, me dá forças. E é nesse clima de oração que eu quero colocar o Brasil agora rezando. Uma dezena da nossa, uma dezena do nosso texto da Divina Providência. Você está sentindo a falta de alguém? Esse alguém que foi tão importante na sua vida, né? Que agora continua vivo, viva aí dentro de alguma forma. Vamos nos colocar em oração, pedindo bênçãos, graças. Mãe da Divina Providência, providenciai. E você vai rezar comigo. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Pela salvação eterna daqueles que amamos. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Por todas aquelas pessoas que estão sofrendo com esse luto, estão tentando sair desse luto para retomar a vida. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Vim de Maria. Chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Esse é o momento, assim, de acalmar o coração, né? Então faz essa oração colocando a mão aqui no peito e dizendo, Mãe da providência, providenciai. Prestai-nos o auxílio nos sofrimentos da terra e no exílio. Mãe da divina providência, providenciai em tempos tão difíceis como vivemos. Passa à frente, Mãe. Conforta o coração dos aflitos. Traz a paz que esses corações tanto necessitam. Assim seja. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja a minha luz. Maria passa à frente. E essa imagem que a gente viu agora é do meu paizinho, que eu estou recordando desde o início do programa, com todo o meu carinho mesmo. Ô, paizinho. Hoje eu quero lembrar, sabe, com todo o meu amor e trazer toda a recordação, toda a lembrança daqueles que me ajudaram ao longo da vida. Já não estão mais aqui, mas continuam vivos no meu coração. Talvez você também tenha, assim, pessoas que você admirou, que você continua, assim, sentindo que, de alguma forma, essas pessoas boas continuam dentro do seu coração. Já, já, uma oração muito especial, que inclusive está nesse livro. Jesus chorou. Nós vamos fazer juntos. Ó, dia de hoje, sendo um dia especial, né, de falarmos ao coração de Deus e lembrarmos das pessoas que nós tanto amamos e que agora já estão lá, juntinhas de Deus, né? Tem um VT que minha equipe preparou falando sobre o dia de hoje. Finados. Vai. Você sabia? Todo dia 2 de novembro, nós rezamos pelas almas dos falecidos. Mas de onde surgiu essa tradição? O hábito de rezar pelas almas dos falecidos é bem antigo, mas a festa litúrgica só foi estabelecida no dia 2 de novembro de 998 por um monge beneditino no sul da França. Mas Roma só adotou de fato esta prática no século XIV e foi aí que a festa passou a ser celebrada em toda a igreja. No dia de finados, a igreja nos convida a rezar por todos os falecidos, não apenas para aqueles da nossa família ou pelos mais queridos, mas por todos, principalmente por aqueles que ninguém se lembra. Neste dia, nós católicos comemoramos o mistério da ressurreição de Cristo que abriu para todos nós a porta da vida eterna. Uma das grandes tradições é a visita aos cemitérios, onde é feito um momento de oração para lembrar as pessoas amadas que nos deixaram, rezando também pelas almas do purgatório. A intenção desta festa não é gerar um sentimento de tristeza, mas sim de gratidão, lembrando com carinho do rosto, do sorriso, da generosidade e da luta de todos aqueles que um dia estiveram aqui entre nós. E é justamente chamado de festa, porque sabemos que a verdadeira vida também nos espera um dia e grande será a paz quando chegarmos no reino dos céus. Eu não sei as coisas que você está sentindo agora, que você está vivendo, quem sabe a sensação de solidão. Sim, porque se alguém que partiu, você diz, abriu um buraco no coração da Alcides. Eu não sei se eu vou conseguir levantar a cabeça, eu não sei. Ou então tem gente que está me acompanhando agora e que está, assim, negando que essa perda de fato aconteceu. Você que diz, não é possível, eu não aceito. E você está brigando com você mesmo, com os outros, com Deus. Esse processo que a gente chama de luto, para alguns, Célia, é um processo mais sereno, mais calmo. Para outros, é um processo mais violento. Isso não tem a ver com a forma que a gente viveu com esse ente querido? Ou tem? Tem muito a ver. Eu acho que, eu sempre falo que o luto tem várias formas de ser vivido. Mas a dor é universal, né? Tem pessoas que expressam mais essa dor, tem pessoas que se calam mais. Mas tem muitos fatores que implicam nisso. A relação que a pessoa teve, se ela deixou de falar alguma coisa, se ela brigou com essa pessoa um pouco antes. Então, há muitos fatores. Como foi essa morte? Se foi uma morte violenta, se foi uma morte, um luto que a pessoa, às vezes, até vive em vida, né? Uma doença muito prolongada. Então, vai variar muito de como, qual a relação com essa pessoa, né? Quando uma pessoa, assim, tem um luto mais sereno, né? E já começa a levantar a cabeça, tocar a vida e assim por diante. Tem algum parente que, às vezes, assim, com certa maldade, poderá dizer, é, talvez não amasse tanto assim. Julgamentos, né? Julgamentos. Mas não tem a ver uma coisa com outra. Não, tem muito a ver com a fé também, né? A fé não segura muito. Então, uma pessoa que é mais espiritualizada, que vai à igreja, que tem essa vivência com a fé muito forte, ela consegue passar pelo luto de uma maneira mais tranquila, porque ela sabe que a pessoa está melhor, né? Mas isso aí varia muito, muito da pessoa. Acho que a gente não pode, tem que respeitar a pessoa nesse momento e a pessoa também tem que se respeitar, né? Viver esse luto da melhor maneira que ela puder. Existe um tempo para o luto? Porque tem gente que fala três meses, outros falam seis meses, um ano. Isso varia de cada pessoa também. Varia, e é muito cruel a pessoa exigir do outro um tempo, né? Olha, passou três meses, passou três meses e um dia, acabou. Não existe isso, né? O luto, cada um tem o seu tempo para viver tudo isso, tem o seu tempo para passar por isso. Então, é respeitar o tempo da pessoa, né? Cada um sabe o que está sentindo e só Deus conhece o nosso coração. Conformar-se não é esquecer. Essa frase está no livro que eu estou apresentando, da Célia Alves Cardoso, Jesus chorou, é da editora Ave Maria. E eu queria voltar na conversa com ela, justamente para entender. Se a gente nunca vai esquecer, mas será que é um bom sinal a gente não se esquecer? Quando a gente lembra todo dia, será que tem a ver com um amor mais intenso? Conformar-se não é esquecer essa pessoa, né? Daqui a pouquinho, eu quero conversar com a Célia Alves, autora desse livro. É um livro maravilhoso, viu gente? Por isso que eu estou indicando aqui, da editora Ave Maria. Jesus chorou. Tem uma poesia bonita e é uma poesia, na verdade, que coloca a gente com os pés no chão. Por que é que eu estou dizendo isso? Quer ver só? Olha o realismo que está aí. Vai lá. A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas da casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou só para ter status. A gente vai embora. Sem sequer guardar as comidas na geladeira, tudo vai apodrecendo. A roupa fica lá no varal. E a vida continua. Ela segue. A gente vai embora. As brigas, as grosserias, impaciência, infidelidade. Tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente? A gente vai embora. E o mundo continua assim. Caótico. Muito louco. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer, né? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo. E menos dinheiro. Hoje o tempo voa, amor. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz. Com destino ao fim. Rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. Pressa de viver. De deixar um legado bom. Uma impressão boa. A todos ao meu redor. O que é que eu estou fazendo agora para que isso aconteça? E com o tempo que me resta, que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nesta nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque a gente vai embora. Mas o que construímos no coração do outro, Ah! Isso fica. O que é que poderá nos separar do amor de Deus? A tribulação? A angústia? A perseguição? A morte? O perigo? Nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus nos invade completamente. E não há espaços para algo que não seja o seu amor. Da carta de São Paulo aos romanos. Capítulo 8. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Quando amamos alguém, a gente costuma dizer que o amor de Deus nos uniu, né? Ora, se o amor de Deus nos uniu, nem a morte nos separa desse amor. Por isso que a gente sente saudade. A saudade é sinal de que esse alguém que amamos ainda mora aqui, dentro de nós. No nosso coração. E nós cristãos acreditamos na ressurreição do corpo. Por isso que nós costumamos dizer, a vida não termina na morte, não. Você se lembra daquele trecho do Evangelho de Mateus? O início do capítulo 28 de Mateus? As mulheres recebem a notícia da ressurreição de Jesus e sentem uma grande alegria no coração. E Jesus que aparece a elas diz assim, alegrem-se. Não tenham medo. Como é bom podermos celebrar juntos a morte, a vida, a dor, a esperança, o sonho, a realidade. Nessa certeza das palavras de Jesus. Não tenha medo. Eu venci o mundo. Nada nos separa do amor de Deus. E nesse livro lindo que eu estou citando hoje, Jesus chorou, de C.L. Alves Cardoso, que tenho a alegria de poder entrevistá-la hoje. Tem uma frase aqui que me chamou a atenção, séria. Conformar-se não é esquecer. É porque as pessoas têm muito medo de se conformar. Elas vão explicar que pode mostrar aos outros que esqueceu. E não é nada disso. A gente não esquece. Não tem como a gente esquecer. Tenho certeza. Você perdeu seu pai, eu perdi o meu. Todos os dias a gente lembra. Porque ele vive dentro da gente, né? É o jeito da gente falar, é o jeito da gente citar alguma coisa que ele falava. É nossa aparência. Então, conformar-se é entregar para Deus. E quando a gente entrega para Deus, a gente não perde. A gente está devolvendo algo que já era dele. Antes da gente amar nosso pai, Deus já o amava. Então, a gente só está devolvendo. É isso que nos traz esse conforto, esse conformar-se mesmo. E a gente não esquece, não tem como. Ó, você que está em casa, talvez esteja vivendo um certo drama que é chegando próximo do Natal, fim de ano. Meu Deus do céu, como é que vai ser esse ano que já não tem mais? Às vezes pode ser um filho, ou então já não tem mais aquela sobrinha, já não tem mais a neta, já não tem mais a vovó, não tem mais a mamãe, o pai. E aí você diz, nossa, como é difícil a gente celebrar as datas comemorativas. Ou então, aniversário dele. E você está vivendo esse drama. Nesse livro, Jesus Chorou, tem, assim, dicas concretas de como a gente pode viver essas datas comemorativas. E a partir dali, a gente também pode ajudar outras pessoas a viverem esse momento de dor, de sofrimento, de luto, mas ao mesmo tempo, esse momento de esperança. A morte nos traz também a esperança de que a vida continua para sempre. Ó, datas comemorativas, né? Como a gente que perdeu, assim, um ente querido, e nessa época também de pandemia, a gente perdeu amigos. Como é que a gente pode viver de uma forma, assim, intensa, mas ao mesmo tempo de uma forma mais serena. Uma festa, por exemplo, como Natal, que a gente lembra, né, de outros Natais, família todinha reunida, mas nesse Natal ele não vai estar. E aí você fala, meu Deus do céu, como é que vai ser esse Natal? Vou perguntar para a autora do livro Jesus Chorou, da editora Ave Maria, Célia Alves Cardoso. Célia, você escreveu sobre isso, datas comemorativas. Eu sei o quanto é difícil, eu sei que muita gente agora, nesse momento, está pensando já no Natal, nós estamos às portas do Natal, já sofrendo por antecedência. E na Bíblia tem uma palavra que eu acho que a gente tem que ser o nosso guia, né? A cada dia, seu cuidado. Não dá para a gente ficar sofrendo, porque Deus dá a gotinha de esperança para cada dia, dá a gotinha de misericórdia para cada dia. Então a gente vai ter força naquele dia. Não adianta a gente ficar imaginando o que vai acontecer. Cada dia, vai vivendo, vai colocando nas mãos de Deus, que Deus vai transformando essa dor em esperança. E aí a gente vai se conformando. Não é fácil, não é fácil. Sabe que tem gente que me diz assim, ah, eu fico em dúvida. Até me escreveram agora, nesses dias mesmo. Será que a gente comemora o Natal esse ano ou não? Está todo mundo vacinado, a gente pode se reunir. Mas, Delcides, eu não sei. Será que não vai ser muito choro? Será que vai valer a pena ou não vai valer a pena? Comemora o Natal ou não? Então, o padre falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. O Natal não é sobre você. E não é sobre a gente. É verdade. O foco não é a gente, não é a nossa dor, não é a pessoa que se foi. O foco é Jesus. É isso que a gente comemora. A luz de Jesus aqui na Terra. Então, tem que comemorar o Natal. Não é comemorar fazendo festa. Não é isso. É o sentido do Natal. Isso que é o mais importante. Esse sentido mais profundo do Natal. E eu queria dizer para você o seguinte. Uma coisa que sempre me ajudou, né? Quando eu me lembro assim, né? Do paizinho. Ou então, do Fausto. Todas as pessoas que, assim, o meu coração sente uma falta gigantesca. Como é que esse alguém gostaria que eu celebrasse meu Natal? Será que isolado no meu quarto, tristinho, chorando? Ou será que reunido com aqueles que fazem parte dessa família e rezando juntos e vivendo esse momento realmente assim com misericórdia, com amor, né? Com esperança. Talvez a forma melhor que a gente tem de homenagear essas pessoas que falam tão forte ao coração da gente pela saudade, seja justamente essa. De você continuar fazendo algumas coisas que a gente costumava fazer juntos. Por exemplo, hoje é aniversário dessa pessoa. Que seja um momento, sabe, de você ligar para o irmão que você tem, para a sua irmã ou para a sua mamãe. Olha, hoje seria aniversário do papai. Vamos nesse momento, sim, fazer um momento juntos de oração. É melhor do que a gente tentar ficar negando, sabe? Ai, como se não fosse. Não quero nem me lembrar. Não quero tocar nesse assunto. Tudo que a gente quer empurrar embaixo do pano, depois a gente acaba sofrendo mais. Bom, 4h15 da tarde eu vou estar ao vivo aqui pela Rede Vida e nós vamos continuar em clima de oração num dia especial como o dia de hoje. E eu também, à meia-noite, vou fazer um programa especial com a autora do livro Jesus Chorou, Célia Alves Cardoso, da editora Ave Maria. Ó, o programa está quase terminando. Estou entrevistando hoje, nesse dia de lembrarmos, né? O luto, a perda das pessoas que nós amamos e também a esperança que nos une, né? A esperança de que a vida não termina aqui não. A gente olha para frente e tem muita coisa para acontecer, não só na nossa vida, como tem uma vida eterna nos esperando para sempre. Eu comecei a ler esse livro e eu gostei demais, demais, demais. Fala sobre muitos temas, datas comemorativas, não olhe para baixo, olhe para frente. O luto, qual é o tempo de luto? Jesus me ensina sobre o luto. Está aqui, ó. Jesus Chorou, da editora Ave Maria. Célia, antes da gente se despedir, eu queria só pedir, assim, o que você acha que numa data como essa, que a gente naturalmente sente no coração, né? Essa dor um pouco mais intensa, a saudade de alguém, né? Mas tem uma música bonita que diz assim, só se tem saudade do que é bom. E a gente sente saudade porque a gente viveu com amor. É o amor que justifica essa saudade. Porque se não tivesse sido uma coisa boa, a gente ia falar, ai, que bom, já não tem mais nenhuma recordação, nada. A gente não chega a esquecer. Mas essa lembrança já não precisa ser com aquela dor dos primeiros tempos. Com certeza, com o tempo a gente vai sentindo que o coração está mais tranquilo, que a gente consegue lembrar de coisas engraçadas, divertidas com a pessoa. Deus vai curando, né? Eu acho que a melhor companhia no luto é Jesus mesmo, né? É na companhia de Jesus que a gente entende o nosso luto, a gente nos respeita, a gente respeita a dor do outro também. E a gente consegue caminhar com esperança sempre. Tem um trechinho, né? De uma música que diz assim... Só se tem saudade do que é bom Se eu chorei de saudade não foi por fraqueza Foi porque eu amei E se eu amei Quem vai me condenar Se eu chorei Quem vai me criticar Quem não amou Quem não chorou Quem se esqueceu Que é um ser humano Então se você sente vontade no dia de hoje De entrar um pouquinho no seu quarto, sabe? Falar com esse ente querido que você está com tanta saudade Faça isso Mas faça isso de verdade mesmo, com alma, com coração Tenho certeza de uma coisa Deus que tudo pode Ele sabe das suas dores Ele sabe da sua saudade E ele sabe também que ele pode derramar sobre tudo isso O bálsamo que alivia Fique na paz Deus te abençoe Obrigado, viu? Eu que agradeço Eu que agradeço Todo o carinho Toda a recepção aqui Muito obrigada, Dalsilis Foi muito especial Só se tem saudade Do que é bom São 11 horas e 54 minutos E eu queria convidar você a ligar pra mim Se você pegar o telefone agora e ligar 0 operadora 11 4200 8080 Você pode dizer assim Olha, eu queria que o Dalsilis se lembrasse em oração no programa da tarde Desse ente querido Que eu estou sentindo uma saudade tão grande no dia de hoje Liga pra gente 0 operadora 11 4200 8080 Se você entrar em contato com a gente agora Ó, 485 pessoas entrando em contato agora com a gente 488 Eu vou fazer um programa muito especial A partir das 4 e 15 da tarde Eu quero colocar você, suas intenções, seus pedidos em oração Você também pode se tornar um benfeitor Uma benfeitora dessa obra E a partir do momento que você se torna um benfeitor Ou benfeitora dessa obra Nunca mais você vai ficar sem as nossas orações Você sabe que hoje nós estamos rezando Na intenção daqueles que são os nossos benfeitores falecidos Se você que está em casa agora Fala assim Nossa, minha mãezinha era benfeitora Desse projeto Juntos pela Vida Entre em contato com a gente Faça com que eu saiba Que a sua mãezinha está falecida E a gente vai continuar rezando por ela E rezando de forma especial Pela salvação eterna dela Entre em contato com a gente 0 operadora 11 4200 8080 Se você vier comigo nesse momento O que vai acontecer? São 523 pessoas chegando E eu queria que você soubesse uma coisa A partir do momento que você entra em contato com a gente A partir do momento que você fala assim Olha, eu quero me tornar membro dessa família Você entra com o seu nome Nos nossos livros de oração Nunca mais a gente deixa de rezar por você Você sabe que aqui tem nomes de pessoas que já faleceram Mas todos os dias tem uma missa Na intenção dessas pessoas Todos os dias lembramos com carinho E oferecemos uma missa Pelas almas dos benfeitores falecidos E oferecemos uma missa também Por aqueles que estão vivos entre nós Por você que está aí, ó Cheio de força, de energia, de vida Nós rezamos uma missa Todos os dias na intenção Dessas pessoas que são os nossos benfeitores 0 operadora 11, 4200, 8080 Se você ligar agora Você vai ter o seu cadastro feito E a partir dali Nunca mais a gente vai esquecer de você Nunca mais a gente vai deixar de rezar por você São 11 horas e 57 minutos Dá tempo de você garantir o seu nome Inclusive para a missa das 19 horas de hoje Vai ser no Santuário da Vida Padre Márcio Tadeu que vai celebrar E na intenção de todos os nossos benfeitores falecidos 0 operadora 11, 4200, 8080 Ou pelo nosso WhatsApp 97061, 0457 Juntos pela Vida Vai lá Eu sei que sim Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver Outra vez É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Rebando o coração E ao teu lado Você me sinto Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver Outra vez